Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mau. E eu sou o Adriano. É isso mesmo, estamos aqui com mais um vídeo de Bad Wars, vamos dançar. Nossa, mano, na moral, Bad Wars, jogo muito maneiro, galera, há muito tempo que eu não jogo essa parada, joguei outro dia aí mal e porcamente, dessa vez eu acho que vai ser maior e porcamente, mas vou estar um pouquinho melhor, vamos ver, se Deus quiser. E quem tá aqui falando pra caramba aí antes da apresentação é o Orion. Fala, galera, beleza? Olha aqui. E temos também o Pedro Parênteses. Fala aí, galerinha, beleza? É, lembrando que o primeiro link na descrição é um evento que vai estar o Pedro e soube até que o Nerdzito vai também. Ó, o Nerdzito, como a gente grava depois, né, a intro, eles invadiram o vídeo, né? Fala aí, Nerdzito, pode falar. Oi. E aí, galera, beleza? Aqui, Nerdzito. E tu vai também, né, Nerdzito, pro evento. Vou pro evento na Bahia, então, velho. Já entra, já vai no site aí, já com a mesma presença. Que dia é o evento, Mau? Que dia que é? O evento é dia 9. É, isso aí, dia 9, domingo agora, então anota aí, ó. Domingo, ó, essa semana tá cheia de coisa, gente, vocês não tem noção. Sexto tem paródia, domingo tem evento em Salvador e em quarta-feira a gente vai revelar uma grande surpresa pra vocês. Então fica ligado aqui no canal, quarta-feira vai ter uma grande revelação aqui no canal, beleza? É, isso aí. Então vamos encher o vídeo de like e se você é da Bahia, vá no Shopping São Luís. São Luís, não, São... Bela Vista. Bela Vista. Não, onde que eu tiro o som, mano? Bela Vista! Então vamos à partida. Ih, começou, meu irmão. Nós é azul. 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 Nós é blue. Nós é blue. E como é que é azul marinho, inglês? Blue marinho. Blue marinho. Blue marinho. Sei lá, mano. Sei lá, eu acho que é dark blue, não. Sei lá, velho. Azul marinho. Não dizem comigo, não. Azul marinho. Aí, né? Meu irmão, dá ouro aí, dá ouro aí, que eu vou defender a cama. Aham. Eu acho que faz parte do jogo, faz parte do jogo. Toda vez que chega nesse momento, a gente escuta o Adriano falando da ouro aí. É verdade. Toda vez. Mas é porque eu vou comprar os bagulhos pra proteger a cama, cara. O que tem gente no meio? O que eu tô comprando? Já tem negro no meio? Sim. Nossa. Ah, já vou invadir. Valeu, cara. Deixou que matar, mas caiu no Void. Beleza. Eu vi, ele deu um pulão aí pro cair. Já tô comprando aqui, ó. Já vou invadir. Galera, tem que lembrar como é que joga esse treco aqui, que é muito tempo que eu não jogo. Eu já matei o verdinho aqui, que eu tava olhando pro diamante. Matei o vermelho. Você é beatdown, ó. Nossa, os caras são tudo matador. O cara tá... Nossa, velho, que que é isso? Bate muito longe. Joguei diamante aí no bagulho. Me ajuda aqui atrás. Nossa senhora, o cara bate muito lá. Muito longe, velho. Acho que já comprou aquele negocinho, mas não é possível. Nossa, ele se jogou pro verde. Não, eu matei ele, eu dei uma porrada nele. Nossa, o que aconteceu aqui, gente? Eu não vi. Ai, ai, eu vou destruir a cama do verde. Eu vou destruir a cama do verde. Boa, vai lá, vai lá. Vai, vai, parente, eu tô vendo. Olha o vermelho, vindo. Quebrei, quebrei, quebrei. Cuidado, cuidado o vermelho. Cuidado de você. Boa, parente. Parente, parente. É o vermelho aí, é o vermelho aí, chegando. Eu matei dois e morri. Morreu? Ai. Vamos lá, vamos lá, cadê, cadê, cadê. Tem que cuidar do lado dos vermelhos, mano. Caraca. Boa, pê. Acabou de entrar no... Olha o Pedro aí, ó, invadindo. No meio do vídeo? No meio do vídeo. Ah! Sai. Bicho escroto. Galera, tem que melhorar isso aqui. Amarelo, 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 amarelo. Tem três amarelos aqui. Pô, quem entrou ali também? Tem mais gente aqui, galera. Diário. Mano aí, atrás, atrás, atrás de você, amarelo. Um monte de amarelo. Que? Mano, isso não faz nem... Mano. Sai daqui, filha da mãe. Esse Pedro entrou aí, saiu. Nossa, o amarelo, o amarelo voltou. Eu tô aqui, aí, pô. Nossa, cê. Olha o vermelho. Olha o vermelho aí. Olha o vermelho aí, atrás de aqui, ó. Tá muito frenético isso. Tá. Vou ajudar, vou ajudar o Adriano. Não precisa não, já matei. Tem que botar um novo de trap também. Não, tá muito frenético. Bora quebrar eles, bora quebrar eles, ó. Vem, vem, vem. Mano, você tem careta? Não, mas quebra enquanto eu bato. Vai, 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 vai. Beleza, tô quebrando. Quebra, quebra, quebra. O cara prefere por hora metido do que eu, mano. Tu não tava nem aqui, mano. Putz, quebrando. Vamos evitar na nossa vida. Ó o vermelho, ó, cuidado aí, cuidado aí. Não, vai ser o terceiro, vai ser o terceiro, vai ser o terceiro. Ah, não foi. Tu não tava nem aqui, ô chorão. Quer tretar, mano? Cara, o que que você tá fazendo no vídeo? Cara, isso que dá, mano. Botar o cara na cal e esquecer. É, eu saio. Vai, vai. Vai. Tem um amarelo vindo, mano. Põe esse trecho. Galera, dia nove. Ih, eu caí sozinho. Já falei no início do vídeo, bobão, mas pode falar aí, ó. Galera, dia nove tem evento lá em Salvador, tá? Vai tá o senhor Pedro. Lá no... Tu vai tá sozinho. Na Cala Vista. Tu vai tá sozinho lá no Chapela Vista. Boa Vista. E também o Felipe. Galera, é de graça. Na Bahia. Se você é da Bahia, Salvador. E galera, no dia seguinte a gente vai tá na praia, tá? Ai, meu Deus do céu. Esse povo nunca viu praia, é brabo. Ah, você também. Bora, olha, olha. Eu tô atrás de você. Vai, vai, vai. É pra aí? Tem picaria, você tem aí? Tenho. Então, galera, vira aí. Ah, mentira, mano. Como é que o cara derrubou aí você, mano? Ai, já notou que é o mesmo cara? Esse zombie. Sim. Quanto que ele tá? É pra mim? O Vermelho e o Amarelo, eles estão usando a nossa ponte pra atacar um ao outro. Vocês já perceberam isso? Mano, eu tô pegando diamante, cara. Tem que pegar diamante. Tem que bater mais rápido. Tem que fazer... Mano, eu tô desconfiado desse cara aí, mano. Olha o Vermelho aqui. Olha o Vermelho. Olha o Vermelho. Eu tô jogando mal. Quem? 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 Zé Milho? Vermelho. Ah? Zé Milho? Porra, tem que treinar o Vermelho. Olha o Zé Milho aí. Tem que treinar... Pô, tem que treinar a dicção, mano. Zé Milho? Zé Milho. Zé Milho. Eu já pensei, algum youtuber tá por aí jogando o Zé Milho? Zé Milho, Zé Milho, Zé Milho, Zé Milho. Vai, olha. Vai, olha. Vai, ganha ele, olha. Ele pega o diamante. Nossa, ele tá muito forte, esse maluco. Mano, não dá, mano. É isso, cara. Tô quebrando três aqui. Ah, não dá. Olha quem me mata. Matou eu e o parente, de novo. Que? O Zé Milho, Zé Milho, Zé Milho, Zé Milho. Zé Milho, Zé Milho, Zé Milho, Zé Milho. Eu tô desconfiado desse doido. Zé Milho, Zé Milho, Zé Milho, Zé Milho. Zé Milho. Zé Milho, Zé Milho. Pegar o Zé Milho. Pegar o Zé Milho aí, meu irmão. Meu Deus, tá os quatro vivos, velho. Cara, ferrou, a gente tem que pegar os caras aí. Nossa, nove diamantes. Eu não posso morrer. Agora eu vou ir lá pra baixo do vídeo. Aqui, gente. Aqui, gente. Tô com nove diamantes, só vou ter uma perdição. Pelo menos você jogou o maldito. Tem um aqui ainda, tem um aqui ainda. Ele tá me matando muito de longe. É o X-Zombie, matei. Matou a linha ali na frente. Já matei, já matei. É o X-Zombie, eu tô falando que esse moleque é meio que tá estranho. Cobre a frente, cobre a frente. Esse moleque tá estranho. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Ai, de novo. Ai, de novo. Eles tão vindo toda hora aqui. Eles tão jogando no TNT, mas não conseguindo quebrar. Então bota bloco aí, meu irmão. Cara, eu vou ir por trás. Vou ir por trás e vou quebrar a base disso. Nossa. Acho que consigo. Cara, tem que ficar ali na frente. Fica na frente, mano. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tava pegando bloco pra poder colocar. Aê. Vai, óleo. Pega eles por trás. Eles tão todos aqui. Sim, sim. Fazer outra ponte. Ele tentando ir por cima. Ele tentando ir por cima. Vai, irmão. Eles tão vindo por cima. Boa, irmão. Fazer na ponte. Calma aí. É isso aí. Peraí, peraí. Vamos, tirou onda. Eles só não podem me ver, né? Porque senão ferrou. Tem que pegar a TNT. Pega a bomba. Aí já te viro, já te viro. Eu vou invadir por aqui também. Já, mas eu vou invadir por aqui também. Ó, eles tão vindo por aqui. Aí, jogou, jogou, jogou. Ele desceu, ele desceu. Ele desceu. Caraca, meu irmão. Não consigo combar o cara. Tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois. Morri. Beleza, tô indo. Tô indo, galera. Tô indo, tô indo. Vai, vai, vai que eu consegui matar um. Ah, ele vai quebrar, ele vai quebrar, ele vai quebrar. Não quebrou. Nossa. Aí, tem outro vindo, tem outro vindo. Derrubei. Não, 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 não. Quase, quebrei. Quase, velho. Nossa senhora, mano. Cara, esse X-Zombie aí, eu tô falando sério. Esse maluco tá muito estranho, cara. Galera, mano, eu tenho uma espada. Eu só preciso de uma picaria. Eu tenho uma picaria aqui, toma. Peraí. Toma, vamos botar tudo no baú aí, ó. Toma, cala o baú. Beleza, peguei. Solvou agora, mano. Vem, filha da mãe. Vem, filha da mãe. Vem. Filha da mãe. Vem, filha da mãe. Ó, tô indo, tô indo do outro lado aqui. Você vai pelo lado, vai pelo lado. Eles tão vendo tudo em peso, por isso que a gente tá... Tem que fechar só aquilo ali na frente da cama. Pô, se der pra não matar eles, senão eles vão voltar, entendeu? Ó, tem um voltando, ele te viu, ele tá voltando. Parente, faz caminho aí, Parente. Faz caminho aí, Parente. Eu tô sem bagulho, peraí. Peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou um par. Fica aí, fica aí, só tem um aí, óleo. Tem os três aqui, tem os três aqui. Eles tão vindo. Os quatro tão aqui, óleo, os quatro tão aqui, óleo, vai. Boa, eu tô indo. Vai, óleo, vai, óleo, vai, óleo. O cara caiu sozinho. Não caiu, um se jogou. O bem, manique, manique. Vai. Eu acho que ele se jogou. Ai, óleo, mano. O cara se jogou porque tu, pô, tu deu mole. De hora eu ia ter ido. Não, aqui não dá, tinha outro cara aqui, mano. Mão, fecha, Parente. Boa, Mão. Atrás de você. Ah, ele me jogou pra fora. Ele conseguiu pular. Derrubei um. Boa, boa, boa. Ah, olha isso, mano. Feito. Boa. É isso aí, meu irmão. Pra deixar de ser trouxa, a união faz açúcar. Porra. Faz açúcar, tá certo. Não é, meu irmão, é isso, não? E cadê o Pedro? O Pedro sumiu? O Pedro sumiu? Eita, eu acho que sumiu. O Pedro não tava aqui? Não sei. Ué, a união não faz açúcar, não? É? A união não faz açúcar, não? É, faz, faz, faz. Depende do quanto eles pagaram pra essa propaganda aí. É, é verdade. E o Ori, o Ori, que não entendeu. Não sabia nem o que é a união. Eu não, entendi. Não entendi agora. Aí, Minus, não é a união ou açúcar, não? Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Tem um aqui preso aqui nessa ilha que eu não vou deixar ele sair daqui, não. Tô indo, vai, parente. Eu tô seguindo ele aqui, ó. Tem um aqui que eu tô... Ele tá indo pra aí, parente. Eles aqui. Vai aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ele tá ali por trás. Eu tô indo atrás dele. Opa, pra onde o maluco foi? Opa, ele tá cercado. Vai, vai, Adriano. Opa, boa, boa. Tchau. O outro tá ali. Chora. O outro tá aí em cima. O outro tá aí em cima, indo pra nossa ilha. Ué, faz um caminho aí, mano. É isso, ali em cima. Ele tá ali em cima. Isso, mano. É que ele não vem. É que ele não vem. Tá cercado, meu irmão. Vai chorar. Boa. Olha o nosso time lá. Olha, 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 olha o nosso time. Quem é o primeiro ali, ó. Parente, segundo, óleo. Terceiro. Ih, que... Eu tô com seis. Que desgonha. Mas tá bom também, GG. É nóis, meu irmão. Porque a união faz açúcar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido a partida. A gente mitou, né, meu irmão? A gente mitou. Eu não mitei tanto não, mas a gente jogou muito. Se não fosse eu, ninguém tem. Eu tinha ganhado. É, mas tu é o construtor sem estreza de boruleador de cama? É isso. Pô, meu irmão. Gente, você é boladão, mano. Galera, lembrando que o canal do Ori e o canal do Parente vão estar aí na descrição. Além do link do evento. Nós vamos na Bahia, né, irmão? É, se você não entrou lá e confirmou, o primeiro link da descrição é desse evento. Confirma lá, manda comentário, manda o que você quiser. Pede pra gente mandar salve lá na hora. Quase você foi pelo evento. E você também pode seguir a gente nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Tem tudo aí na descrição. É isso aí. Lembrando que o evento é de graça. Vejo ovo. Todo dia. Às meio-dia. Às seis horas da noite. E de vez em quando rola umas oito. Pra você se divertir no FapFap. Então até o acabamento. Mais um vídeo. Falou! Falou! E aí! Falou!